J.J. Glennon 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 Só no daço, vai beijando e os mal no mundo Quem diria nós ia chegar? Reunião dos 4 M.A. Só faltou uma no carro Sei que o mundo espreme Se nós parar de lutar DJ Glenn é P.A. E por isso que eu taco mágico As filhas da X-Stage no cachaça XC série M na neblina do A Inveja se perde, coa só a tropa com a taça Não pega streamings, vitória na raça Joga no peito do pai Ferrari, Bugatti, Bugatti no pai Sabe que eu ando quietinho Porque quando Chico é tipo American, pai Sabe Bruninho, tem um Zé Polvinho Colando do lado, surfando num hype, num hype, pai Um DJ Glenn é a do pai Não vou nada, aqui no Zé do Glenn Tive do nada com déjà vu Meu sonho apareceu na minha frente A mesa é farta pra caralha Cheia de whisky, é tipo só os quebrada Pego o beck e bala mais um Toco sete, ela joga como um coach Tá cheio de mandraka Ela se joga pros quebrada Lama, joga na peça e a forrada Doze mil e pouco bagulho Já ficou louco Menorzinho sem um troco Não tinha um real no poço Fazer isso pouco E não foi pouco Mas dei a volta No mundo todo Calando a boca de quem fala mais que a boca Sei que meu nome tá andando na sua boca Puta safada Puta na boca Na rola Garota Garota 1, 2, 3, 4, M É muito mais que isso Se é que você me entende Sou na North City Nós mata, morre e defende Legado do Kevin na terra Fica pra sempre É o sete do DJ Glenn Vai novinha, joga, você tinha envolvente Fica à vontade, antes era diferente Sem dinheiro Sem carre corrente Mas nós fez a virada De chave na vida Deixamo a família aberta Mais um ano se passar Obrigado, meu Deus Nós fez a virada De chave na vida Deixamo a família aberta Mais um ano se passar Vi que cada palavra passa a ser necessário Os falsos camufla pela multidão Eu vi queimando a língua Quem de mim falava Colei, fechei com Glenda Pra mandar um som Vi que cada palavra passa a ser necessário Os falsos camufla pela multidão Eu vi queimando a língua Quem de mim falava Colei, fechei com Glenda Pra mandar um som Hoje é mó satis Vê que ela quebra Me escuta, se inspira E que ela se identifica Sonhando em se levantar E mudar de vida É mó satis Vê que ela quebra Me escuta, se inspira E que ela se identifica Sonhando em se levantar Te lembrar que nas antigas Só queria agora ter uma máquina do tempo Pra voltar na data Que o que a velha dava Só pra dar um abraço Deixei de trombos parceiros Te lembrar que nas antigas Brincado por tudo que foi feito Me arrepiou quando eu canetava Tinha voz madruga Na grima parceiro Peço desculpa Se a ladrima rolar Eu não sigo Peço desculpa Foi mó luta Pra nóis chegar E hoje nada muda Peço desculpa Se a ladrima rolar Eu não sigo Peço desculpa Foi mó luta Pra nóis chegar Falar madruga Como nada Aqui no set do Glenn Te invito nada Um déjà vu Meu sonho apareceu na minha frente A mesa é farta pra caralha Cheia de whisky É tipo Só os quebrada Pega o beck E bala mais um Toco sente Ela joga o bombou Hoje tá cheio de mandraka Ela se joga pros quebrada Ela ama Joga na peça A porrada Os menores altas lá Voltei soltando o braço Meu mano cai eternamente eternizado Vai deixar comigo Mano grande aprendizado E quem não corre nessa vida É vários chatos Cuidado pra mim Fazer um pataco Pedro Lady Cri Fiz o meu legado Leleita de dia Fazendo barulho Fazendo tumulto em todas quebradas Só Deus sabe o coração do maloqueiro Que venceu com humildade Teve que tratar Várias dificuldades Fazes 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 Traque 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 Nós com roubo na pista Em plena turinheira Chamas mais lindada Quebrada Só solteira Ficou com a buceta encharcada Carabeira Nesse set de maloqueiro Vai já ver Sete da manhã Escutando o Djavan Diz que Macalante Vem até o Deja Vu Dentro da Macan Eu tô no foco da Ken Um break jogado de Kenner Louie Vila lá Juju Justo tu me vê Morar no pódio Homem de negócio Rig é meu sócio Empresário 4M vivendo legado Rico pra caralho Relatando os fatos desse lado Mais um Relicado Kevin Que tá brilhando no jogo Salve DJ Glenn E ano novo É nóis de novo Na beira da praia Na pista ou na água A tropa marola Engorda a conta bancária E do nada Eu nem imaginava Eu tô junto com o 0-1 Bola mais um Mafo, Mafo Faço fumaça Lembrando dos truques E eu tô portando de jaguar do ano Escutando Kevin fazendo fumaça 20 e 24 Deus abençoe esse novo ano E segue na proteção Guiando todos Menotada Promete pra véinha Que tudo ia melhorar Aproveites as palavras Do menor revelação Neguinho elegante Do tricote tá lá lá Tô junto com o DJ Glenn No recolhe dos milhão Seu pôr de urus No modo chuco Cheiroso portando uco No interlujo natural Sonho de carvão Deus é mil grau E na moral Só gratidão Só gratidão Não foi do nada E todo esforço Nunca foi vão Eterno cá Sempre tá na memória Isso pra mim É mó satisfação Satisfação Então tá bom Taca no A Já em pró Melhor dos irmãos Saudades dos que o presente Faz falta ir na leição Vejo o recado Menor pesquise Que a mente é perto Jesus sempre tá no coração Eu sou do ponte das casinhas Desde cota um tempão Vários me discriminavam E hoje eu me tornei o MC Long Sou milionário E não sou otário Vim da favela Do lado Escuro do gueto Já fui humilhado Hoje sou exaltado Pela minha favela É máximo respeito Cheio no grau de magrela Tô de meia a meia Zera na interna Só pra passar na casa dela Que antes me tirava Hoje não mete a perna Tô com o DJ Glenn Pra fazer o baile tremer Se eu tô com o DJ Glenn É, é Meu mano calma Saudade de vocês Se eu tô com o DJ Glenn É, é Pra fazer o baile tremer Se eu tô com o DJ Glenn É, é Meu mano calma Saudade de vocês Como nada Aqui no set do Glenn Tive do nada Um beija-o Meu sonho apareceu na minha frente A mesa é farta pra caralha Cheia de whisky É tipo só os quebrada Pega o beck e bala mais um Toco sete ela joga o bumbô Hoje tá cheio de mandraka Ela se joga pros quebrada Ela ama jogar na peça a porra do burro Oh, oh Mas graç de tên Dug lei Dug lei Dug lei Dug lei E aí